Bem, imagina você namorado, ter seu relacionamento tranquilo e de boas, mas simplesmente ser traído por um padre. É exatamente essa história que eu vou contar pra vocês. Opa, meus queridos, tio Sanahari, é tudo tranquilo com vocês? Quanto tempo que as histórias não aparecem aqui no canal, hein? E eu confesso, eu tava com saudades. Saudades só de sentar aqui na minha cadeira e ir das coisas, relembrando das coisas, enfim. Também com saudade de ver vocês se ferrando assim como eu. Até porque pra quem não sabe, pra quem é mais novo aqui no canal, quem me segue lá no meu Instagram e manda histórias na minha DM, do nada essa história pode se transformar em um vídeo, como é o caso de hoje. Então caso alguém tenha uma história engraçada ou coisa parecida, me segue lá e me manda. Porque do nada pode ser que a sua história vire um vídeo. Enfim, vamos lá. Hoje a gente conta com uma presença ilustre de um narrador pra história pra dar mais um tchan no vídeo. Porque quando eu li a história de vocês, era só minha voz e não era algo tão massa. E sempre é bom mudar e inovar, né? Enfim, Five Miles é o editor, um delícia, um gostoso. E também é o narrador pras histórias. Dá um oi aí pro povo, Five, e se divulga, porque tu merece, mano. Roda as músicas e pede pro povo clicar no link aí da descrição que vai ser o seu canal. Eu sou um cara muito gente boa, né? Eu sou um patrão gente boa. O editor participa do vídeo, se divulga e tudo mais. Caraca, véi. Eu sou gente boa demais. Né, Five? Não fala que eu atraso o pagamento. Não fala isso, véi. Claro, Sam. Você é um ótimo patrão, né? Ótimo. Agora, por favor, dá pra tirar essa arma de perto de mim, cara? Eu tô com medo. Brincadeiras à parte. Obrigado, Sam, por me convidar pra participar desse vídeo aqui. Bom, pra quem não me conhece, eu sou o Five Miles. E eu tinha um canal de opinião barra ASMR zoeira. Já participei algumas vezes internamente no vídeo do Sam, participei dos vídeos do Wiki e de outros youtubers aí. Mas eu parei com aquele antigo canal e agora eu só tô fazendo música mesmo e fazendo umas histórias narradas e tudo mais. Histórias autorais essas. Músicas também autorais. Pra quem não conhece, clique no link da descrição e vai ouvir minhas músicas que, olha, são boas. Tem que vender bem o seu peixe, né? São músicas boas. Então chega de enrolação e bora pra história. Ah, só uma coisa, pessoal. Eu vou tá mudando umas coisas que o cara escreveu aqui, porque senão vai ficar sem sentido se eu for ler realmente o que tá escrito na print. Agora é sério, bora lá. Bom, eu tinha um namoro de anos e já ia de idas e vindas há muito tempo. Só que desses tempos pra cá, o nosso relacionamento já estava mais estável. Sem brigas, nem nada. Ok, aqui a gente já vê uma coisa não tão normal. Um relacionamento sem brigas, sem nada. Tô zoando, tô brincando. Então eu decidi viajar no meio do ano e passar um mês fora, na casa da minha tia lá em Portugal. Um lugar totalmente longe da Bahia onde eu moro. E isso meio que aproximou mais ainda a gente. Pelo fato dela já começar a sentir saudades mesmo antes de eu ir. Tá, eu vou te chamar de Bahia pra não revelar sua identidade. Mas meu amigo, eu sinto muito informar, mas eu tô sentindo que algo não tão bom vai acontecer. Tô achando? Nem é por causa do título, que eu já sei do que vai rolar. Nem é, tá? Enfim, continua sua história. Daí chegou o dia de eu ir. Ela se declarou pra mim de várias formas antes que eu fosse embora. E aquilo me deu uma segurança muito grande. Ela me prometeu olhando nos meus olhos que nunca terminaria comigo na viagem. Então, eu viajei. Resumindo pra vocês, ele foi viajar, só que agora que a bostinha começa a acontecer. Os primeiros dias foram de boa. A gente ia caldo todo dia, fazendo essas coisas. Sei que vocês me entendem. Até que chegou um amigo meu falando que na Crisma, que é um ritual da igreja que a gente fazia lá. Vocês devem conhecer, se não conhecem. VAMOS PESQUISAR! Dizendo que ela tava muito próxima de uma pessoa. Hum, o coração já tá doendo aqui mesmo, véi. Meu Deus, véi. Só continua. No caso, era a catequista dela. Que era tipo um professor barra padre. Então eu nem me preocupei, porque, né? Era um padre da vida. Mas, meu amigo ainda me disse que era pra ficar de olho aberto. E eu nem me preocupei. Ah, não, velho. O cara não confiou no amigo. Eu nem vou dizer que o que está por vir é merecido, né? O cara tentou avisar, só que não. O Bahia preferiu confiar no padre. Que... Que errado, né, véi? Porque na teoria, era pra gente confiar. Enfim, eu já não tô entendendo mais nada. Passou uns dias e ela chegou em mim falando que se eu tinha ficado com alguma menina antes de eu viajar. E eu falei que não. E na hora eu nem entendi nada. Ou seja, ela tentou caçar alguma justificativa ou desculpa pra usar como motivo de tal coisa. Ah, não, véi. Ah, não, véi. Ah, não, véi. Depois disso, eu queria entender de onde ela tirou isso. E ela acabou me falando que ela já sabia de tudo. O que, claro, entendi foi nada de novo. E, sei lá, eu senti que tinha algo a mais naquilo. Até que passou os dias e do nada ela chegou em mim pra me contar que tava mais próxima do catequista dela. E que quis me contar pra eu não ouvir algo errado de alguém. Hum... Cheirinho de chifrinho vindo. E não é por nada não, Bahia. Mas com todo esse contexto, o chifre já tava começando a crescer. Quer dizer, como eu disse, não era pra isso acontecer, né, véi. Mas até o momento já tá, tipo, tudo muito estranho, véi. Do nada, a mina vem com um papo nada a ver. E do nada, ela fala que já sabe de tudo. E do nada, de novo, fala que tá mais próxima do catequista. Ah, véi, eu já não sei mais de nada. Eu perguntei se tinha algo a mais do que só a amizade acontecendo. Porque, né, eu tava viajando e não sabia de nada. E ela falou que não tinha. Era só amizade. Eu bobo acreditei. Mal sabia eu que estava por vir. Passou a viagem, estava na hora de eu voltar pro Brasil. E coincidentemente, quando voltei, eu decidi não falar nada porque era justamente num dia de catequese. Geralmente era o dia que a gente se via. E eu ia fazer uma surpresa pra ela. E chegando lá, uma amiga dela fala que não era pra mim entrar em tal sala. E eu, achando estranho, entrei. E é... Ela tava beijando o padre exatamente na minha frente. Ela me viu, parou na hora... E falou que não era aquilo que eu tava pensando. Ah, não, véi. Nem a pau que ela falou que não era aquilo que ele tava pensando. É literalmente a pior fala da história. Enfim, bora continuar isso aqui. Mas daí já não tinha mais jeito. Eu já tinha sido traído e ainda por cima com um padre. E pra melhorar, meses depois eu descubro que eles estavam namorando uns dias depois que fui viajar. Tá, antes de tudo, já comentem aí nos comentários F. E pra complementar, isso foi de 0 a 100 muito rápido, cara. Meu Deus. Eu fico imaginando como esse Bahia deve se sentir um merdoca, véi. Coisa que, na real, quem era pra se sentir assim era a mina que nem se valorizou, tá ligado? Ele só foi viajar e volta com uma bomba dessa, mano. Eu realmente não sei o que eu faria. Acho que, primeiro, eu só choraria no banho. Mas depois eu ficava tipo... Caraca, eu sou um merda, meu irmão. E pontos que eu queria ressaltar é que, no começo de tudo, o amigo, ele avisou. Só que o Bahia não ligou, mano. E quando ela veio com aquele papo de que já sabia de tudo, era um sinal claro que tinha coisa errada na história. Velho, ser traído já deve ser triste. Só que ser traído por um padre, eu tenho certeza que de Deus não é, véi. Que errado, véi. Pelo amor de Deus, véi. Enfim, enfim. O Five, depois dessa, o que você faria? E o que você achou dessa história? Pode falar, pode soltar o verbo. Porque até então, foi você que se passou pelo Bahia. E eu acho que, lendo a história dele, deve ter batido um... um negocinho, né, véi? E com certeza bateu, Sam. Porque, olha, essa história aqui... Ai... Perder a namorada pra um padre deve machucar bastante, viu? Eu nunca passei por isso, não quero nunca nem passar. Bom, já perdi minha namorada pra ex, pra professor, pra... Porra, eu tenho histórias pra me perguntar, viu? Tá bom, então. É isso, cara. Eu gostei muito da história, bem interessante aqui. Triste, né? Uma história triste, mas é bem interessante. Dá pra tirar umas risadas e refletir sobre isso, né, cara? Não seja bobo de acreditar quando a mina fala que é só um amigo. Quando é só um amigo... Irmão, aí tu tem que desconfiar bastante. Porque não existe essa de que... É só um amiguinho. Eu não vou fazer nada com ele. Meses depois, ou semanas depois, ou dias depois... Ela tá com ele. Enfim, e essa foi a história de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Tenham gostado desse formato e essa interação do editor também fazendo a narração. Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal e no canal do Five, que com certeza vai me ajudar demais e vai ajudar demais o Five Miles. De novo, caso queira que a sua história vire vídeo, e ainda mais vire vídeo nesse formato, me segue lá no Instagram e me manda na minha DM a história de vocês. Que, do nada, a sua história pode estar aqui no canal. Eu já falei demais, né? Valeu, falou e é nóis. Até a próxima e fui. Beijão. Quer dizer, eu não falei demais. Quem falou demais foi o editor. Mas, enfim... Que susto, puta merda! Tchau, tchau, tchau. Fui, beijos. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.